Olá, é quinta-feira, dia 2 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre intoxicação e acidentes com animais peçonhentos. É quinta dia de receita, hoje no quadro receita do dia vamos aprender a preparar um macarrão pizza. Tem ainda as notícias da internet, dicas de trânsito, oportunidades de emprego, enquete do dia e muito mais. O programa hoje ele está imperdível. E nos meses do verão de dezembro a março há um aumento no número de acidentes por animais peçonhentos, isso em relação aos demais meses. É uma média de 50%, cerca de 50% dos acidentes eles são registrados nessa época do ano. As estratégias de atuação junto às populações expostas aos riscos de acidentes, elas devem incluir noções de prevenção e medidas de atuação frente à ocorrência de acidentes. Será que aqui em Pernambuco essas medidas são bem divulgadas? E você sabe o que fazer em caso de algum acidente ou intoxicação? Se você não sabe deve prestar bastante atenção a esta edição do programa. Nossos convidados vão nos ajudar a entender muito sobre este tema, trarão dicas e também orientações. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Lucineide Porto. Ela que é toxicologista, pediatra e coordenadora do CEATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológico de Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho o Jurandir Almeida, ele que é gerente de vigilância ambiental do Recife. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. Este telefone tocou muito em 2016. Durante todo o ano passado foram computados 4.109 atendimentos no total. Houve um aumento de 50% em relação a 2015. 1.898 atendimentos foram de casos envolvendo animais peçonhentos e 2.211 foram de intoxicações. Fomos até o Centro de Assistência Toxicológica na manhã desta quarta para falar sobre os cuidados que a população precisa tomar para diminuir a quantidade de casos neste ano. O vilão dos casos de animais peçonhentos é esse daí, o escorpião. 62% das ocorrências foram com estes bichos. Nós conversamos com Lucinei de Porto, a coordenadora do Ceatox. Ela falou sobre como nós podemos evitar que escorpiões apareçam na nossa casa. O escorpião é endêmico em nossa região, então ele ocorre durante o ano inteiro. Existem algumas medidas que podem ser prevenidas. O escorpião se alimenta de baratas e pequenos insetos. Então se nós tivermos cuidado com o lixo, acondicionar bem o lixo, deixar o ambiente de casa e o entorno da casa limpo de entulhos, de telha, de material de construção, que é onde eles ficam alojados, você vai ter menos escorpiões e menos acidentes. O cuidado vai mais além. Para evitar intoxicações é preciso muita atenção. Vale lembrar que a maioria das vítimas de intoxicação são crianças e não é para menos. Veja só esses produtos. Você provavelmente não saberia distinguir a naftalina do chiclete de menta se não fosse pelo rótulo. Agora preste atenção a esses produtos. Um é chiclete e o outro é veneno. Você consegue diferenciar? Bom, em casa é normal ter produtos que parecem balas ou guloseimas ou até mesmo líquidos coloridos que chamam a atenção da garotada e na verdade não podem ser ingeridos. Os adultos precisam impedir que as crianças tenham acesso a eles. Um grande número de notificações são as intoxicações em crianças, principalmente no período de 1 a 4 anos. Então a criança ela é curiosa, ela está explorando o ambiente. Então os medicamentos, produtos de limpeza, todos os produtos tóxicos que existem em casa, eles devem ser bem guardados, devem ter realmente uma vigilância muito importante na criança, que é aí onde ocorre o maior número de intoxicações. Caso haja algum acidente desse tipo com alguém próximo a você, ligue para o Ceatox através do número 0800-722-6001. O Ceatox é um centro estadual de referência para intoxicações e picadas de animais personentes. Então o paciente, tanto o paciente de casa como o profissional de saúde, ele pode ligar a qualquer momento. O nosso atendimento é 24 horas. Nós temos uma equipe multiprofissional com médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, que orienta o que fazer dependendo do tóxico e da sintomatologia clínica do paciente. Pois bem, daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras orientações e também dicas, mas antes a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Sabe como você pode participar? Respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje da enquete é a seguinte, você que está em casa sabe como proceder em caso de acidentes com animais peçonhentos? Sabe, não sabe? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Já está aberta, você pode responder a enquete. Também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Essa participação também pode ser feita através da internet. Acesse a nossa fanpage facebook.com.br assunto do dia. Acesse a internet, deixe lá a sua pergunta. Daqui a pouquinho essa dúvida vai ser repassada. 994-18-1206 é outra forma de você participar aqui do nosso programa. Através do WhatsApp, 994-18-1206. Acesse, deixe quantas dúvidas você tiver sobre este tema. Daqui a pouquinho teremos o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. E olha só, falando agora nas intoxicações, elas representaram 2.211 ocorrências no ano passado. O caso mais comum é a ingestão de medicamentos. São 1.015 atendimentos no caso do ano 2016. Em seguida, estão os problemas devido ao uso de agrotóxicos agrícolas utilizados ali clandestinamente, como o raticida, o famoso chumbinho. Foram 355 atendimentos. E dos atendimentos realizados pelo Ceatox, 83 pacientes vieram a óbito. O número é 62% maior que em 2015. Então vamos aprender mais sobre o tema, vamos ter outras explicações a partir de agora com os nossos convidados. Primeiro vou dar as boas-vindas aqui. Doutora Lucineide Porto, seja muito bem-vinda ao assunto do dia. Bom dia e obrigada pela participação. Também queria agradecer ao Jurandir Almeida, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer estar aqui com vocês. Lucineide, a gente falou desse aumento de 50% comparando os números de 2015 com 2016. A que fatores a gente atribui esse aumento? Esse aumento pode ser devido à melhor notificação dos casos. É como se fosse o melhor acesso à população, ao serviço de saúde. Então os casos já existiam, sendo que eles não estavam sendo adequadamente notificados. Como você divulga esse número 0800, que é um número que tanto a população pode ligar, como os hospitais de saúde, todos esses casos são notificados, daí o maior número de casos. Qual o apoio? A gente apresentou aqui o Jurandir no início do programa. Ele é gerente de vigilância ambiental do Recife. Qual o papel da vigilância ambiental do Recife no combate a essas pragas, por exemplo? É o controle, intervir nos fatores que determinam ou condicionam a existência dessa espécie. Então a gente monitora as ocorrências e também faz as intervenções com relação ao controle. Nessa questão, quando existe esse aumento, significa mais trabalho pra vocês também? Não tem sido correspondente. As solicitações, as denúncias, não chegam no volume que é apresentado com relação aos acidentes. Acredito que pelo fenômeno que já explicado, da melhoria dos registros dos acidentes. Para 2017, preocupa? A gente falou no início do programa que geralmente agora no verão, devido ao calor, aumenta o número também de registro de casos, seja de intoxicação ou de acidentes com animais peçonhentos. Para 2017, a expectativa é reduzir esse número? Como é que começou o ano já aqui no nosso estado? O ano começou assim. A Secretaria de Saúde, ela está adequada. Todas as unidades, tanto a Unidade Básica de Saúde, como as UPAs e os danos hospitais, eles estão adequados para atender esses casos. Então assim, em termos da saúde, está controlado. O que a gente precisa é uma ajuda muito da população, tanto nos acidentes como nas picadas, como nos animais peçonhentos. Nós precisamos desse controle, como o Dr. Julandir falou, controlar para que não ocorra os acidentes. Só dessa forma que a gente consegue prevenir, controlando. O que é que essas pessoas que estão em casa nos acompanhando, elas devem evitar? Por exemplo, no quintal de casa, é muito importante que ela tenha cuidado, porque a gente fala do Aedes aegypti, se preocupa muito com o Aedes aegypti, por conta de não deixar nenhum recipiente exposto com água, mas também se juntar ali em túlios. O escorpião gosta muito de em túlios. A gente tem a intervenção da Vigilância Ambiental, ela se faz através dos agentes de Vigilância Ambiental, os ASACs, que são os mesmos do combate das arba-virosas, da dengue, zika e chikungunya. Então nas suas visitas domiciliares, eles já fazem uma abordagem com relação à intervenção ambiental. Eles verificam as possibilidades de existência desta ocorrência e já fazem as orientações. Então o morador tem uma assessoria individualizada. Lá esse agente vai dar o diagnóstico e a possível correção. É seguir essas orientações. Quais as espécies mais nocivas à saúde humana? É mais comum aqui na nossa região também. Os animais pressionantes, como você falou, a grande maioria são escorpiões. Aqui na zona urbana é o escorpião, que ele se adaptou bem às condições urbanas e daí está mais próximo das pessoas para causarem acidentes. Na zona rural nós temos as serpentes. Então as serpentes é um problema na zona rural, e na zona urbana, sem dúvida, de pressionantes é o escorpião. O que vai determinar o sucesso ali no atendimento? Quanto antes, melhor, no caso, sendo picado por um escorpião ou por uma cobra. Se demorar um pouco mais, eu corro mais risco de morte, por exemplo? Sem dúvida. O tempo de atendimento entre o acidente e o atendimento é super importante no bom prognóstico do caso, porque o veneno do escorpião somente em criança, ele é extremamente tóxico e ele dissemina pelo organismo, é distribuído rapidamente. Então essa criança tem que ser levada com urgência para o serviço de pediatria mais próximo, que dispõe o soro. E aqui na região metropolitana, no Recife, nós temos o hospital da restauração. Então qualquer criança, menor de 12 anos, picada por um escorpião, ela deve se manter em observação no hospital da restauração. A grande maioria dos casos são leves, não vão precisar de soro, mas é importante essa observação. No caso, estou em casa, vejo um escorpião, pode ter picado ou não alguém da minha casa. Vendo só um escorpião, é o suficiente para eu acionar a vigilância ambiental ou não? Precisa ter vários escorpiões para poder acionar e ter um trabalho efetivo ali da vigilância? Não, qualquer situação dessa é possível e necessário que nos acione. A gente tem interesse em saber da existência do escorpião, da existência dos acidentes, que vai dizer a forma com que as pessoas estão se relacionando com a existência daquela espécie. De repente, um escorpião numa residência tem um fator de risco. Um escorpião numa creche, esse fator de risco é potencializado. E a gente também tem interesse em saber qual é a espécie. A gente sabe que a espécie que predomina aqui é de baixa repercussão, mas podem ser introduzidas outras espécies com capacidade de provocar danos bem maiores do que o que acontece hoje. Quando a gente fala em animais peçonhentos, existe ali uma diferença entre animais peçonhentos e venenosos? Ou é tudo a mesma coisa? Não, existe sim. O animal peçonhento é aquele animal que produz o veneno, até para caça, para defesa, ele produz e ele é capaz de inocular, ele tem um aparelho que é capaz de inocular esse veneno no animal, no ser humano. E o animal venenoso é aquele que produz o seu veneno, mas não é capaz de inocular. Então, ele chama animal venenoso. Um exemplo do animal venenoso, nós temos o peixe, um peixe é o baiacu, ele é um animal venenoso, a toxina dele é extremamente tóxica, e se o humano se alimentar daquele peixe, ele pode ter sequelas graves e inclusive morrer. E o peçonhente nós temos, por exemplo, escorpiões, serpentes, aranha, abelha, todos eles são peçonhentes, entre outros. Aqui na região metropolitana, existe um panorama em áreas onde tem maior número de incidência de acidentes com animais peçonhentes, por exemplo? Vocês fazem esse mapeamento? A gente vem se aperfeiçoando nas estratégias, trabalhar com a informação. É importante para a gente saber a informação das ocorrências da assistência, onde é que está acontecendo o acidente. A ocorrência da existência do escorpião. Então, a gente está fazendo um desenho de infestação, para saber quais são as localidades que apresentam infestações importantes, para que possam se fazer as intervenções, não de caráter individual, mas sim de coletivo. É muito importante esse mapeamento, traçar essas estratégias e divulgar muito para a população essa questão da importância de se combater esses animais, de acionar o poder público também, de denunciar. Eu posso denunciar o quintal do vizinho, por exemplo, se eu vejo várias espécies de animais peçonhentes? Sim, sim. Tanto através do nosso telefone de ouvidoria, o 0800 281 1520, como diretamente com o agente, porque nas abordagens a gente pode tanto estar em uma abordagem meramente educativa, como pode estar em uma abordagem mais firme, com caráter mais de justiça. No caso, essa denúncia pode ser anônima ou preciso me identificar? Pode ser anônima. A gente preserva a identidade. E a intenção é essa, baixar a infestação, levar a informação do comportamento biológico do animal, para que as pessoas saibam se relacionar, porque a gente diz, não tem entulho em casa. E às vezes durante a retirada de entulho é que acontecem os acidentes. A pessoa pode fazer aquilo de forma errada e se expor ainda mais ao risco do contato com esse animal. Se expondo ao contato, o acidente ali foi inevitável, eu preciso levar aquela espécie até a central de atendimento para meio que saber qual medicação tomar? É preciso fazer isso ou você também não indica, Alucineide? É importante porque você consegue capturar com segurança. E isso é até... a vigilância também orienta. É muito importante andarmos juntos. A vigilância com a assistência. Então, a vigilância vai fazer o suporte, vai fazer a promoção, a prevenção. E a assistência vai fazer já o tratamento do paciente que foi picado. Então, se ele consegue levar com segurança, é importante. É o que foi dito. É assim, para a gente caracterizar a espécie mais prevalente em nossa região. Então, nós sabemos que a espécie atual que é prevalente em nossa região é um tipo de escorpião que lhe dá acidentes graves em criança, mas em adultos, só dor, dormência, não evolui para casos graves. Mas existem os escorpiões que são extremamente graves para adultos que existem mais nos estados do sudeste e sul do Brasil. Além de escorpião e de cobra na zona rural, quais outros animais, serpentes, quais outros animais podem representar risco? As abelhas. As abelhas representam risco também. Ela também tem um veneno muito tóxico, tanto para adultos como para crianças. Aqui nós temos as aranhas, sendo que aqui em nossa região, no Nordeste, não há registro de notificações de aranhas venenosas, como tem no sul. Mas, assim, qualquer momento pode aparecer. Então, daí, sempre a vigilância e sempre o cuidado com esses animais. No caso das aranhas, é mais comum chamar o corpo de bombeiros, né? As pessoas acionam muito o corpo de bombeiros, mas, indicado, a vigilância ambiental também pode ser acionada? A gente já tem um alerta, embora a gente não tenha registro de espécies dessas problemáticas, mas a gente tem um alerta. Pronto, madeireiras. Madeira normalmente vem do sul, do sudoeste e tal. Então, há uma possibilidade. Centro de transporte, pronto. A ceasa, né? Que vem muito transporte de carga, madeira. Então, nessa é possível estar sendo introduzidas novas espécies. Então, a gente tem que estar alerta para que, ao ser introduzido, a gente detecte e elimine. Nesse período mais quente do ano, por que essa incidência maior de acidentes com escorpiões? Eles saem das tocas quando esquenta muito? Como é que a gente tem de comportamento desse animal? É, eles se reproduzem mais no verão. E aqui, como no verão, por exemplo, um mês também que tem um grande número de casos, é o mês de junho, julho, é aquele mesmo que a gente tem altas temperaturas e chuva. Quando chove, desaloja esses animais, eles saem das suas tocas, saem dos seus esconderijos e procuram um ambiente mais seguro. Então, aí, a gente tem contrato com as crianças e as pessoas próximas da residência. Agora, falando de intoxicações, 2.211 ocorrências. É um número significativo, isso só no ano passado. E o caso mais comum é a ingestão de medicamentos. Essa ingestão é por acidente ou é por uma superdosagem também? Pode representar, no caso, uma intoxicação? É importante ressaltar que esse número, isso é uma subnotificação. Isso é o número de casos que procuraram sem toxicologia. Então, no estado de Pernambuco, esse registro é bem maior, certo? Entre esses produtos que causam intoxicações, no Brasil e também aqui em Pernambuco, mais frequentes são os medicamentos. Então, os medicamentos, nós temos o hábito de ter várias medicações em casa, às vezes nem estamos usando. São medicações muitas vezes vencidas e que as crianças, elas podem estar, ser expostas a essas substâncias e ingerir por acidente. E tem também os casos, aqueles adultos que tomam uma superdosagem, por algum motivo, e chegam a ser intoxicados. No ranking dos medicamentos tem ali o raticida, conhecido como chumbinho também. Ele preocupa muito, é um problema de saúde. Preocupa, esse aí é um problema muito importante, que além de ter o problema de saúde, é uma substância clandestina, que ela é vendida, ela é desviada da sua função, e ela é vendida em feiras livres como raticida, que na verdade não é um raticida, não é o produto que é usado para o controle dos roedores. Então, e é uma substância extremamente tóxica, que pode matar em pouco tempo. A vigilância não utiliza esse tipo de veneno, né? Não, não, o nosso produto, ele tem mecanismos para lidar com a segurança, né? Eles produzem substâncias que agem com a saliva, que em caso de ingestão vai ter uma sensação repugnante. Então, com criança, eles são dose peso. Uma pessoa com meio peso teria que almoçar, teria que ter um prato grande de ingestão de veneno. Então, mata por hemorragia, tem um antídoto claro, evidente. Então, são substâncias seguras. Então, essa tentativa não profissional, né, de tentar intervir com o uso de veneno, primeiro, a expectativa do veneno, né? Nem toda intervenção é necessária veneno, né? E o uso inadequado, de forma inábil, do veneno pode oferecer risco a quem está aplicando, como também a quem vai estar em contato pós-aplicação. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre intoxicações e acidentes com animais peçonhentos. E a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdo. Um ótimo dia para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje está no site do G1. Saiba o que fazer ao encontrar animais peçonhentos dentro de casa. Encontrar esses animais é mais comum em locais próximos a terrenos abandonados e região de mata. Caso esses animais, como aranhas, cobras e escorpiões apareçam em casa, a orientação é evitar colocar as mãos neles e só se aproximar para espantá-los sem machucar. Matá-los é proibido pelo Ibama. E um levantamento feito pelo Laboratório de Artrópodes do Instituto Butantan, órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, revelou que 75% dos acidentes com escorpiões ocorrem em áreas urbanas. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações com o Valde Sombalbino. Valde Sombalbino é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre intoxicações. Olha só, a gente vai conferir aqui na nossa mesa como é fácil confundir medicamentos e venenos também com balas e chocolates. Olha só, essa mesa aqui bastante colorida com vários produtos. Olhando assim, mesmo o próximo, a gente não consegue distinguir, né, no Cine de Pouco? O que é medicamento, o que é o veneno, por exemplo, é difícil. Por isso requer atenção. Por isso nós temos atenção. Nós temos aqui que são bem parecidos, até adultos às vezes confundem. Imagine crianças. Ela vê uma pastilhinha verde, uma é um chiclete, a outra é um inseticida. Nós temos aqui um exemplo da naftalina e de uma balinha de hortelã, que também são, elas são bem próximas. São medicamentos, eles são coloridos, às vezes o cheiro é gostoso, ele é docinho. Então, assim, tem que ter cuidado com crianças. Tem que ficar, só tem em casa o medicamento que você está usando e guardar em armários altos com chave para a criança não ter acesso. Muitos pais, né, têm o costume de colocá-la em farmácias, às vezes em alguns recipientes, próximo ao alcance das crianças. Só por ser colorido chama bastante atenção dessa criança e o que representa, né, esse risco. A gente vai mostrar aqui para o nosso cinegrafista, o Anastácio, que está aqui nos acompanhando. Difícil de saber o que é bala e o que é o medicamento, nesses casos aqui. Olha só, e chama a atenção. Chama a atenção e as crianças, por curiosidade, elas estão explorando o ambiente e muitas vezes colocam na boca sem saber o que é o medicamento. E só a medida, né, que vai distinguir ali a medicação do veneno, né? Esse medicamento, ele pode se tornar um veneno dependendo da quantidade. Dependendo da dose, né? Depende muito da dose. A gente também tem produtos de higiene. É, exatamente. Nós temos produtos, uma coisa proibida que não devemos fazer é comprar produtos clandestinos que são colocados em garrafas PETs, que para a criança isso é um suco. Às vezes eles têm um cheiro agradável, então muitas vezes a criança coloca sem saber o que está colocando. Aqui nós temos outro exemplo, né, clássico, que até os adultos se confundem. Água, álcool, queroseno. Então são muito parecidos, a criança pode acidentalmente colocar na boca. Felizmente, as intoxicações, elas não são graves, elas são mais leves, porque na hora que a criança ingere, às vezes o gosto, ela vai vomitar, ela não vai colocar uma grande quantidade. Mas isso já é um risco para a criança, ela pode aspirar, ela vai para o hospital. Então, assim, o importante é ter cuidado com esse tipo de produto. No caso, uma criança ingerindo um desses produtos, os pais, eles devem fazer alguma coisa para forçar essa criança a colocar para fora? Às vezes dizem, né, que após a ingestão de um produto de limpeza, por exemplo, se dá leite ou então após qualquer picada de algum escorpião, por exemplo, dar o leite para forçar ali o vômito, né, para a criança colocar para fora, isso funciona na prática ou não? Não, não funciona. É mais uma crevice, né? Não funciona, isso é muito perigoso. Então, assim, é importante o atendimento inicial da criança intoxicada. Então, quando a criança se intoxica por um produto, a mãe tem que levar essa criança para urgência, mais próxima da sua casa. Ela não deve nem provocar vômito, nem dar leite, nem dar água. Não dar nenhuma substância. De preferência, você levar o produto junto com a criança para urgência mais próxima da sua residência. Pode agravar, né? Pode agravar, exato. E você, nesse momento, você pode ligar para o centro de toxicologia, que é o 0800 722 6001, que é orientado, o que não fazer nesse momento para não piorar. E, no caso desses produtos, fica mais fácil também a mãe levar até o pronto-socorro, levar o produto que ele ingeriu, que essa criança ingeriu, para saber mais ou menos como é que será o procedimento, né? É importante. É muito importante, porque aí a intoxicação vai depender do tipo de produto, do tempo entre a intoxicação e o atendimento, se aquele produto é mais ou menos tóxico, e saber a concentração do produto. Daí o risco de você ter um produto clandestino que você não sabe a composição. Se você compra um produto, se você tem em casa um produto que ele é registrado pela Anvisa, então você, no produto, já tem a concentração e o que fazer, no caso, a intoxicação. Então, daí é importante você levar o produto juntamente com a criança para a urgência. A gente, conversando em off, falou dessa questão do cloro, né? Antigamente tinha o cloro ali, aquele odor bem forte. Hoje em dia, alguns não têm mais aquele odor tão forte. Isso dificulta ainda mais e facilita ainda mais que essa criança tenha acesso e venha a ingerir aquele produto pensando que é uma água, por exemplo? É, isso confunde muito. Hoje em dia, os produtos, eles são coloridos. Você vê, ele tem cores vivas, né? Que atraem as crianças. Às vezes tem um cheiro gostoso. Às vezes não tem um cheiro que vai fazer uma criança. Não, ela pode beber pensando que é água. Então, daí a importância de produtos de limpeza serem guardados em ambientes altos, com chave. Tanto produtos de limpeza, como de higiene, medicamentos. Então, tem que ter cuidado com esses produtos em casa quando se tem crianças. Vamos inserir agora o Jurandir na nossa conversa, né? Lá na frente, Jurandir, não sei que você gosta muito de enxergar o escorpião de perto. Temos aqui essa espécie de escorpião que é bastante comum na região metropolitana. Que espécie é essa para quem está em casa entender? Essa é a que tem maior ocorrência no nosso município e no estado, né? O Titis Stigmurus. É importante que a gente saiba o comportamento biológico do animal. Ele aqui tem uma estrutura, não sei se a câmera consegue pegar. Tem uma estrutura em V no seu ventre. Está dando para ver. É perceptível. Essa estrutura, ela identifica produto químico. Então, nesse esforço de colocar veneno para o escorpião, esse animal, a entrar em contato com esse produto, ele vai identificar que ele tem um produto e ele vai se retrair. Ele tem a capacidade de passar muito mais do que três meses sem beber e sem se alimentar. E aí vai dar uma falsa impressão de controle. E os produtos químicos, em sua maioria, eles têm um efeito residual de algo em torno de três meses. Então, é passando esse efeito, você vai ter a mesma infestação que você tinha de escorpião, retornando àquele seu ambiente, né? E isso alimenta o comércio, né? De produtos químicos, de prestação de serviço. Eu controlo o escorpião, aí vou lá, aplico um produto, o escorpião se retrai, você tem uma falsa impressão. Fica durante um período ali, protegido de aspas, mas após... Não, não é. Ele está... Você desaloja, né? Ele vai sair daquela casa, mas vai para outra. Então, você não consegue exterminar, só desalojou. Normalmente, a introdução dele nos ambientes é através de metralha. Aí vai ter um ambiente, que são aquelas frestas, aquela situação, para que ele possa estar fazendo seu ciclo biológico. E ele consegue se camuflar de uma forma impressionante, né? Exato. As folhas, as telhas... E os acidentes são acidentes. O escorpião não vai ferroar alguém. É o ocasional. É na manipulação de alguma coisa, de uma roupa, de uma gaveta, que... Sapato, né? Ele gosta muito disso. É locais quentes e úmidos. Então, é bom sempre também, é uma dica, né? Observar, né? Tanto roupa... E nessa linha aqui, existe uma cultura de pegar os escorpiões, colocar no álcool... Sim, funciona mesmo isso. Não, é folclore. Não, não funciona. E vai correr um risco, né? Se ele tiver vivo... E pode agravar, pode agravar. Você pode estar com produto correosivo, em contato com a pele. São iniciativas não recomendadas. A ferroada dele, para a gente entender, fica ali no rabo, né? É, é. Vamos mostrar aqui para quem está em casa. Olha só. Ele é brabo, hein? E é bem rápido, né? Ele busca as suas presas, normalmente, insetos. Na zona rural, na zona urbana, predomina a barata. Então, ele enxerga muito mal. Então, ele vai apalpando lá os sensores, né? E, ao identificar, ele ferrou, é uma dose suficiente para a barata ficar imóvel e aí ele se alimenta. E aí, esse veneno é produzido, e produzido, e produzido. Então, depende, a repercussão depende da ferroada, da quantidade de produto, do tempo que esse veneno está, da última alimentação dele. Tem uma série de fatores que diz o tanto da repercussão do problema. Ele cresce mais do que isso ou ele geralmente fica nesse tamanho? Não, normalmente, cresce um pouco mais do que isso. Um pouco mais. Então, esse é um trabalho para o profissional, né? Identificar a espécie, cabe a vigilância ambiental, o próprio setor que pode estar orientando. Então, é sempre estar acionando essas estruturas montadas para isso, né? De preferência, se puder capturar de forma segura, protegida, para estar nos fornecendo a espécie para que a gente identifique e veja que intervenção pode estar sendo feita ali. Muita gente fala, né? Onde a barata, a escorpião também. Isso é verdade? Tem, tem uma tendência a seguir. E, inclusive, as nossas intervenções são muito mais na barata, que é o principal alimento, do que no próprio escorpião, considerando essa característica de identificação de produto químico. O nosso produto químico tem mais ação. Então, rede de esgoto. Muito melhor do que você estar botando o veneno, se você tapa, não é uma atividade mecânica, se você tapa aquela caixa de gordura, se você veda aquela caixa de gordura, o escorpião não teria acesso à residência, né? Se você põe ralos, aqueles que dão a opção de você estar fechando, às vezes, em apartamentos, você é surpreendido com a presença de escorpião. Normalmente, ele vem pela rede de esgoto. Então, aquela opção de estar fechando é uma situação desejada, é interessante. Ok. Vamos dar sequência aqui, mostrar outros produtos. Ali, o chumbinho, que a gente também falou que é muito comum, né? É um agrotóxico, agrotóxico, que as pessoas utilizam de forma inadequada. O chumbinho é um produto clandestino, né? Muitas vezes a gente não sabe o que tem nesse frasco. Então, assim, ele é aqui em Pernambuco, que ele é um produto, usa-se um produto que é um agrotóxico, que ele não é raticida, ele é um agrotóxico. Ele é desviado clandestinamente e é feito e vendido nesses pequenos frascos como chumbinho, certo? Antigamente, um produto era o carbamato, que era até menos tóxico do que o que estão fazendo atualmente. Só que o carbamato foi proibido no Brasil. Então, agora, eles estão usando outros agrotóxicos, bem mais tóxicos e continua o comércio. Então, ainda hoje, nós temos casos notificados de ingestão com chumbinho e muitos com óbito. A maioria, a pessoa chega a óbito. É muito forte, né? É forte, é. Em torno de 10% dos pacientes chegam a óbito. E é interessante estar afirmando que a intenção é o controle de roedores. Ele não é efetivo numa estratégia de controle de roedores. E a população identifica como sendo interessante, porque você vê o rato morrendo, porque é de forma aguda. Mas existe uma característica na espécie de que o rato identifica que aquele produto é o que está causando a morte daquela colônia. Então, ele não vai mais se alimentar daquilo ali. E outra coisa, a colônia é estabelecida, que tem um chefe, que tem todo um território. Ela fica em harmonia. Quando você introduz um veneno com essa característica da morte aguda, que vai matar aqueles elementos, vai criar uma desorganização. E ali, daqui que se reorganize aquela colônia, você expõe a acidentes muito mais os residentes. Qual seria a forma mais efetiva, no caso dos roedores? É o controle ambiental. O rato, qualquer praga urbana, ela existe por o abrigo, acesso e alimento. São os três A's da existência de alguma espécie como problema. É intervir nessas situações. No abrigo, no acesso, como ele chegou na sua casa e no alimento. A retirada do alimento dos animais é adequar o ambiente. Na prática, quem está em casa nos acompanhando, aconteceu um acidente com a criança, por exemplo. Liga para o Ciatóxico. Qual o procedimento que vocês dão? Vocês escutam esse relato ou já mandam logo procurar uma emergência mais próxima? É importante. Acidente com criança é uma urgência. Ele deve ligar para o Centro de Toxicologia, que é 24 horas. A gente tem uma equipe muito profissional e a gente vai orientar tanto em casa, a essa mãe, esse cuidador que está com a criança, o que fazer nesse momento e qual o hospital mais próximo, a referência para aquele atendimento. Por exemplo, um caso de picada por escorpião. Então, a gente não vai mandar para o hospital observar o nosso saldo de referência, que aqui no Recife é o saldo de restauração. Então, criança picada, a família ligou, a gente lava com algo sabão, não dá nenhum alimento para a criança nesse momento, não dá nenhuma medicação e leva para o hospital. Em caso de a criança intoxicada, a gente vai ver qual o hospital mais próximo da casa dela que está apto para atender aquela criança. Então, vai depender do tipo de tóxico e da localização que o paciente está. O Ciatóxico é referência em todo o estado de Pernambuco. Então, nós orientamos qualquer acidente no estado para o hospital de referência mais próximo. No caso dos escorpiões, existe um soro antiveneno que é aplicado? Como é que funciona essa questão do tratamento quando se chega em uma emergência, por exemplo? Para todos os animais peçonhentos, existem os soros específicos. Existe o soro para escorpião, o soro para aranha, o soro para serpente. Então, aqui o estado de Pernambuco, ele está totalmente, tem soro suficiente para os acidentes que estão ocorrendo. Mas nem todos os casos precisam tomar o soro. Vale salientar que a maioria dos casos são casos leves, que apenas é analgésico e compressa morna no local da picada. Só alguns casos de crianças é que precisam observar por seis a oito horas. E essa observação só no hospital de referência, que é aqui em Recife, é restauração. E no estado de Pernambuco, em todos os hospitais regionais, dispõe do soro específico para os animais peçonhentos. Saindo daqui um pouquinho da região metropolitana do Recife, indo para a zona rural, a pessoa sofreu uma picada e não viu qual a espécie de serpente. Como é que procede nesses casos? Quando o paciente não viu a serpente, ele deve procurar o hospital regional mais próximo, que ele vai ser, a picada, o veneno, vai ter determinadas manifestações clínicas, dependendo do tipo de animal. Então, ele vai ser observado clinicamente, o que é que ele apresenta. A picada de cascavel tem algumas características próprias de veneno, como a picada de jararaca, a picada de coral. Então, ele vai apresentar sintomas diferentes. Então, o profissional de saúde que atender vai ligar para o centro de toxicologia e a gente vai apoiar, ajudar nesse atendimento. Na região metropolitana, estamos livres desse tipo de ataque de serpentes ou não? Acontece algum tipo de... Que em Recife, sem relevar, não tem ocorrência. Ainda bem, né, Lucine? É, a gente tem aldeia ainda, a gente tem ainda poucos casos, mas a gente notifica alguns casos onde tem mata, né, onde tem a... É o que a população está invadindo a área cada vez mais, a área rural, onde os animais estão lá vivendo em harmonia, né. Isso, então, com essa introdução do homem, né, no meio não urbano... Que seria o da serpente. Exatamente. Então, ocorrem alguns acidentes aqui. Não é frequente, mas nós temos notificações. E é extinto de defesa do animal, né? Ele não vai atacar porque o homem é preso a dele. É para se defender. Exato. É por isso que é importante saber o comportamento biológico, né? Para você saber que ali é um ambiente que tem tais espécies e como é que eu devo me portar perante essas situações. É, a serpente só vai picar quando ela se sente ameaçada, né? Ela usa o veneno para a defesa, a alimentação. Então, quando ela se sente ameaçada pelo homem, ela pode dar um bote e picar injetando o veneno. Em relação às aranhas, aqui também é frequente alguns incidentes com aranhas ou não? Nós temos incidentes com aranha, mas a nossa aranha aqui, ela não tem importância médica para causa da sintomatologia por enquanto. Mas, assim, a gente nunca pode dizer que não existe. Nós tivemos já casos, até nós estávamos comentando antes do programa, teve uma vez um caminhão com uma mudança, ele veio do sul e estava infestado por um tipo de aranha, aranha marrom, que é uma aranha extremamente... O acidente é grave. E chegou aqui em Pernambuco, ele passou por todo o estado, não conseguiu parar. Quando chegou aqui em Pernambuco, o caminhão todo, com toda a mudança, teve que ser incinerado. Então, assim, existe o trabalho da vigilância, a vigilância que faz isso, entendeu? Existe um trabalho importante para que não ocorra esse acidente daqui. Mas aí a gente diz, por isso que é importante, na hora que você for picado, levar esse animal, para a gente identificar, atualmente a gente sabe, a gente tem o controle dos animais peçonhentos que tem em nossa região. Mas os acidentes com aranhas, eles são mais importantes na região sul. Aí são bem importantes lá. Muita gente, né, aqui, principalmente na região metropolitana, tem o hábito e gosta muito de cultivar plantas. Essas plantas, elas também podem representar algum risco de intoxicação? Pode. As plantas, tem muitas plantas, são tóxicas, né? E o maior número de intoxicações com plantas também são em crianças. Então, a criança, ela está, nós temos uma flor, várias plantas bonitas com flores, e a gente cultiva tanto em casa como nos prédios, nos jardins. E essas plantas podem causar algumas intoxicações em criança, né? Um exemplo bem claro é a Comigo Ninguém Pode, né? Que é simples, é uma planta que todo mundo conhece, que está em casa, que ela pode causar irritação de pele, de mucosa, então, assim, tem que ter cuidado com plantas, também com crianças. Quando a gente fala em intoxicação, o contato a gente pode classificar como intoxicação também, ou só ingerindo, no caso, a planta? A criança pega um pedaço da planta e mastiga, ela vai se intoxicar. É só dessa forma que a gente classifica como intoxicação ou o contato também? O contato também. Existem as intoxicações pela pele, existe a ingestão, existe até o cheiro, você aspirar, então, assim, o contato é a intoxicação. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema que estamos conversando aqui no nosso programa, manda pra gente, 3424-1977, é a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua dúvida, participe que no próximo bloco teremos o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre intoxicação e também sobre acidentes com animais peçonhentos. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre este tema, manda pra gente, 3424-1977, 994-18-1206, 994-18-1206, A gente vai repassar a partir de agora algumas dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp e também da nossa fanpage, facebook.com.br assunto do dia e a primeira dúvida é da Carla Silva, ela que é de Olinda, ela quer saber o seguinte, no caso das crianças e idosos, são mais frágeis aos venenos de escorpião e também de cobras? As crianças têm um superfície corporal menor e também alguns órgãos não estão totalmente desenvolvidos, como o fígado, ele pode notar. Então, as crianças estão mais susceptíveis, tanto os idosos. Os idosos têm as comorbidades, às vezes eles são cardiopatas, são hipertensos, têm outras doenças que podem agravar com a presença do tóxico. Nada de ficar em casa tentando fazer um paliativo ali, né? É complicado, se você fica em casa tentando fazer uma receita dessa caseira, muita gente acessa a internet em busca de informações e ali tem muitos mitos também relacionados a esse tema que a gente está conversando hoje aqui no nosso programa. É importante que o quanto antes se procure esse auxílio. Ligando para o Céatóxico você vai ser muito bem orientado. É, exatamente. Esse tempo entre o acidente ou a ingestão e o atendimento é primordial para salvar vidas. Daí que a gente observou que desde 2012 não temos nenhum caso de óbito por escorpião em criança, apesar de ser um acidente extremamente frequente. Então, daí é pelo melhor acesso que a população está tendo ao serviço de saúde. Então, na hora que você suspeitar de intoxicação ou acidente, ligar para o centro de toxicologia através do telefone 0800 722 6001. Ok. Temos aqui outra participação do Bruno Silva. Ele quer saber quais os principais animais peçonhentos ou venenosos aqui da nossa região metropolitana. Recife predomina o escorpião. Os outros são ocasionais, sem muita relevância. O nosso principal problema realmente é o escorpião. É, 70% dos acidentes com animais peçonhentos aqui em nossa região é o escorpião. Lembrando que a gente tem que ficar alerta à introdução de espécies, como as aranhas e outras espécies de escorpião. No caso da intoxicação, ela vai alterar o funcionamento do nosso organismo. Tem alguns sinais que a gente poderia perceber de que aquela intoxicação foi causada, ou seja, por uma ingestão de medicamento. No caso da picada, esse veneno, a gente considera também intoxicação, Lucineide? Considera. Isso é muito importante. São as síndromes tóxicas, porque assim, você nem sempre consegue levar, às vezes o paciente é encontrado, deitado, ele é encontrado, ele tomou alguma substância, você não sabe o que é. Então, tem que ser levado para o hospital para ver a síndrome tóxica. Então, determinado grupo de substâncias produzem características clínicas que vão nos situar. Se for um medicamento que atua no sistema nervoso, aparelho respiratório, então daí, a mesma coisa para o escorpião, a mesma coisa para as serpentes. Pela sintomatologia clínica, a gente vai saber se for uma picada por uma jararaca, por uma cascavel, por um surucucu, dependendo da sintomatologia clínica. Porque nem sempre, a grande maioria das vezes, você não tem nem um tóxico e nem um animal pressonhento. Pode dar também ali uma confusão mental, as pessoas ficarem meias assim, sonolentas e confundindo as coisas. É também um sinal de alerta, Lucineide, ou não é muito comum? Não, é um sinal de alerta. A maioria das substâncias que causam intoxicações, elas atuam no sistema nervoso, né? Então, nós temos os diazepínicos, nós temos remédios para convulsão, são remédios que você tem em casa, são pacientes que tomam durante muito tempo e recebem uma quantidade grande. Então, daí, se você sempre vê uma criança ou um adulto que está com alteração do nível de consciência, é sugestivo de uma intoxicação. Ok, temos aqui a participação agora da Cristiane Silva, ela quer saber o seguinte, quer saber do Jurandir, para reforçar as dicas de prevenção a esses acidentes com animais pressonhentos, o que é que eu posso fazer em casa para evitar e ficar longe desse tipo de acidente? Ter atenção a entulhos, inservíveis, tem muito livro, muita coisa que não tem mais utilidade, está se livrando dessas situações, está preocupado com o entorno do imóvel também, né? E ambientes como cozinha e banheiro, que normalmente tem presença de umidade, é onde os escorpiões gostam. E esses ralos, né? Com telas, que são interessantes a adotar, são preventivos. E evitar ser corajoso demais a tentar imobilizar aquele animal. Lembrando, o agente de vigilância, aquele que faz a visita, que normalmente a gente tem a cultura, não, é o agente da dengue, não, ele é um agente de vigilância ambiental, ele está preparado para orientar com relação a todos os enfrentamentos do ponto de vista de vigilância ambiental. Então, o escorpião é um das, então ele pode ser explorado no sentido das orientações também. Bruna Silva tem outra participação aqui, ela diz o seguinte, em caso de envenenamento por ácido ou por alvejantes ou por outra substância tóxica, é importante provocar o vômito? Não, nunca é importante provocar o vômito. E nesse caso, ele é contraindicado. Então, ingestão de substâncias cáusticas, tanto ácidos como bases, que os cáusticos dividem em dois tipos, todo ele é contraindicado à lavagem gástica. Ok, então muita atenção, a gente geralmente, né, escuta muito falar que provocar o vômito é importante para colocar esse veneno, essa substância, né, no caso o veneno para fora e não é bem assim que funciona. Outra coisa também importante é que tem aquela cultura aqui de tomar leite. Então, qualquer ingestão de substância tóxica, tomar leite para cortar o efeito. Muito pelo contrário, tem substâncias que são mais absorvidas na presença de gordura. Então, daí você pode provocar uma pior, uma absorção mais rápida daquela substância. Então, em casa, intoxicação não dá nada para ingerir, nem água, nem leite, nenhuma substância. Ligar para o centro de toxicologia e se dirigir ao hospital mais próximo. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se a automedicação é perigosa e por quê. É, automedicação. Então, a medicação é um produto que deve ser prescrito por um profissional e, no caso, o médico. Então, você só deve tomar aquela medicação que o seu médico orientou, né, e qualquer dúvida, nesse caso, você deve procurar o médico. Então, às vezes, até ligam para a gente, não, eu tomei esse remédio, não estou me sentindo assim. Então, nesse caso, a gente não pode dar o diagnóstico por telefone. Então, você tem que procurar ou o serviço de saúde, se você não está bem com aquela substância, ou conversar com o seu médico. Então, a automedicação é extremamente perigosa e muito frequente em nosso meio, que causa danos. Outra participação aqui, deixa eu ver aqui o nome da pessoa, não divulgou também o nome, mas quer saber o seguinte, qual o tempo médio da solicitação à vigilância até chegar no imóvel para fazer toda a vistoria? Vocês têm tempo estimado? Algo em torno de 10 dias, mas sempre é avaliado a gravidade, né? Um escorpião numa creche tem uma repercussão, enquanto que um escorpião numa residência tem outra, né? Então, a gente sempre trabalha com prioridades e com avaliação de risco. Temos aqui outra participação em relação às intoxicações por agrotóxicos. Como é que elas ocorrem? Elas ocorrem de diversas formas, né? Então, tanto tem um assistente de trabalho, né? É aquele agricultor que está trabalhando, ele não usa o EPI, que é o equipamento de proteção individual adequado. Então, ele pode inalar, pode ser através da pele e pode ser as ingestões, né? Tanto tem a ingestão, realmente, aquele que a gente está vivendo de suicídio, como tem os acidentes. Como é no caso de você chegar em casa, deixar uma substância que você está usando, a criança vê aquele produto, pegar e se intoxicar. E eles são intoxicações graves, porque os agrotóxicos, eles são absorvidos, tanto pela pele, como pelas vias respiratórias, como pela ingestão. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas está dando parabéns aqui à doutora Lucineide por uma aula, né? Que quando eu fazia o curso de bombeiros, essa pessoa assistiu uma dessas aulas e compreendeu bastante todo o ensinamento que foi repassado. E a pessoa agradece bastante aqui à doutora Lucineide por tudo que aprendeu com a doutora no curso de bombeiros. Está repassado aqui o elogio e o reconhecimento também, né? Obrigada, e o Ceatox também, você precisando de alguma palestra, alguma capacitação, você manda essa solicitação que a gente consegue, a medida do possível, fazer isso. E o centro está aberto para todos os órgãos visitar e conhecer o nosso trabalho. Em relação aos anfíbios, né? Na nossa região, é comum algum registro de envenenamento por anfíbrio? Pode ser, o sapo também entra nessa linha, ele solta ali veneno? Desde criança a gente cresce, né? Escutando isso. Ó, evite chegar próximo ao sapo, que ele tem o veneno ali nas costas e pode causar uma intoxicação. Isso é mito, verdade? É comum também ter registros aqui junto ao Ceatox em relação aos anfíbios e também aos peixes? É, o sapo, ele é realmente um animal venenoso, certo? O veneno dele é para defesa. Você que vai tocar nele, entendeu? Então, ele é um mal venenoso, ele produz o veneno, mas ele não consegue injetar em você. Mas se você tiver contato na pele, é irritante, mucosas, mente e os olhos. Então, evitar contato com o sapo. Mas não é frequente, a gente não tem notificação frequente. A gente tem notificação de água viva, tem alguns peixes, baiacu, nós já tivemos casos de óbitos, que a família ingeriu, comeu baiacu, então pode até morrer. Então, assim, a gente tem notificado alguns peixes venenosos, mas não é muito frequente. O mais frequente, realmente, é o escorpionismo. Deixa ali também, né, o sapo. Não precisa chegar para tentar manipular, pode se intoxicar, né? É, respeitar o ambiente desses animais, né? Geralmente, o homem que invade. Normalmente, é. Ok, em relação a essa questão do tratamento de picadas de cobra, por exemplo. Aqui no nosso estado, a gente dispõe de vários soros. Como é que funciona essa questão aqui na prática, para a gente compreender? São vários soros, cada espécie você tem um soro diferenciado e a gente dispõe aqui na rede pública de saúde desse soro? Nós dispomos. Esse soro, ele é distribuído para todo o estado de Pernambuco, através de um programa só de distribuição desse soro. Esse soro, ele é armazenado no PNI, que é o Programa Estadual de Imunização, e ele é distribuído para todo o estado de Pernambuco. Então, os hospitais regionais do estado dispõem do soro, ele não falta, não está faltando aqui. Esse soro, ele é soro específico. Então, existe um soro para a picada de jararaca, um soro para a picada de cascavel, soro para o escorpião, coral. Então, assim, o paciente picado pode ligar para o centro de toxicologia, que a gente vai orientar qual hospital de referência é mais próximo. E nesse hospital de referência, ele está adequadamente, assim, a equipe está toda segura para tratar esse paciente com soro adequado. E tem o soro em todo o estado de Pernambuco. Em relação ao tempo de tratamento e recuperação dessa pessoa que foi vítima, tem um tempo previsto? Esse tempo é muito importante. Em poucos minutos, você já pode ter alteração, inclusive, renal, em alguns casos, serpentes. Então, você tem que procurar o hospital de referência o mais rápido possível para que seja feito soro. Daí a importância da descentralização do soro em todo o estado. Então, nós temos que ter o soro mais próximo daquele agricultor, que normalmente é o picado. Então, assim, os hospitais regionais do estado têm o soro. Você pode ligar para o CEATOX, que a gente orienta de onde você foi picado, qualquer cidade, dizer qual hospital mais próximo do seu local de acidente. Faz o soro quanto tempo, mais ou menos, para recuperar? É assim, o soro vai neutralizar. Na hora que o paciente é vítima dessa serpente, então o soro vai neutralizar. Esse paciente vai ficar em observação. Então, é rápida a neutralização se ele for feito precocemente. Se ele demora a fazer o soro e o veneno já traz algumas manifestações renais, hemorragia, ele pode demorar um pouco a recuperação. Mas, em torno de 24 horas, no máximo, ele está, se ele for bem atendido, ele está apto para ter alta. Ok. Temos aqui outra participação. Bruno Silva, ele quer saber o seguinte do Jurandir. O que é que está dando mais trabalho aqui na região metropolitana do Recife? É o Aedes aegypti ou são os animais peçonhentos? O Aedes aegypti, né? Nós fomos centro mundial de uma epidemia, né? E, realmente, já estamos nos preparando para uma nova jornada, né? Vem aí inverno, então é uma fase preparatória. Mas a gente trabalha com todas as ações de vigilância, né? E o escorpião é uma das frentes que tem equipe específica e esse serviço existe. E, nesses casos do Aedes aegypti, é muito importante que a população também se mobilize. Não adianta só o poder público fazer a parte do poder público. A população também tem que compreender. Tudo é uma corresponsabilidade, né? Há uma tendência de estar atrelando ao poder público o sucesso ou fracasso. É uma relação de corresponsabilidade. As coisas acontecem nos ambientes, normalmente, residenciais. E essas alterações dos ambientes residenciais cabem ao responsável, né? E, nessa linha do Aedes, a gente tem um apelo comercial forte em cima do uso de inseticida, né? Então, repelentes com formulações caseiras que têm repercussão nas intoxicações. Então, não é interessante, né? São atividades profissionais, né? São recomendações de estratégias que têm que ter a responsabilidade sobre isso. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. 994-18-1206. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia. E agora vamos direto aprender a preparar o macarrão de pizza. Quem vai trazer essa receita, essa dica, macarrão pizza, é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá, você pensou em reunir a família para fazer aquele almoço no fim de semana e não tem ideia do que fazer? Hoje eu vou dar dicas para te ajudar a resolver esse problema. Nós vamos fazer um macarrão pizza. Então, pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje nós vamos precisar de 200 gramas de macarrão tipo penne 2 tomates picados 1 cebola picada 400 gramas de creme de leite 50 gramas de queijo mussarela ralado 50 gramas de queijo parmesão ralado 2 colheres de sopa de mostarda Sal a gosto 1 colher de chá de orégano E pimenta do reino a gosto Nós vamos começar a receita de hoje colocando a água para ferver para cozinhar o macarrão Lembrando que aqui na água eu coloquei um pouco de óleo e sal Enquanto o macarrão cozinha nós vamos para a segunda etapa Num recipiente nós vamos misturar o tomate A cebola O creme de leite E a mostarda Agora nós vamos misturar tudo Agora eu vou temperar com um pouco de sal e pimenta Nós vamos aguardar o macarrão para em seguida misturar tudo A massa já está pronta Agora nós vamos escorrer Após escorrer a massa Nós vamos misturar tudo Vou colocar um pouco de orégano E o queijo mussarela Nós vamos misturar tudo O próximo passo é colocar no refratário A massa E depois polvilhar o queijo parmesão Agora nós vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 15 minutos Só para gratinar Essa foi a nossa dica de hoje Espero que vocês tenham gostado E continuem assistindo ao assunto do dia Gostamos e gostamos bastante aí de mais uma dica Luciana Luna Muito obrigado por mais uma participação aqui no nosso programa Você que está em casa perdeu algum detalhe da receita Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa A gente vai disponibilizar essa receita na íntegra Lá na nossa fanpage Você vai acessar facebook.com.br Assunto do dia E vai encontrar essa receita completinha Lá na nossa fanpage Mais uma vez Luciana Luna Muito obrigado E por falar em coisa boa Vamos acompanhar a partir de agora As oportunidades de emprego No quadro A vagas Atenção você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho Acompanhe comigo agora as oportunidades de emprego Olha só essa primeira informação A primeira tela aparece aqui Uma vaga para assistente administrativo Exigência de ensino médio completo Experiência de seis meses Mil reais é o salário Uma vaga para assistente administrativo Vamos juntos conferir agora a próxima oportunidade Uma vaga agora para engenheiro elétrico Exigência de ensino superior completo Seis meses de experiência Dois mil e cem reais é o salário Uma vaga para engenheiro elétrico Vamos conferir juntos agora a próxima oportunidade Duas vagas para assistente de cobrança Ensino médio completo é a exigência Experiência de seis meses Novecentos e trinta e sete reais é o salário E você que está em casa Se interessou por uma dessas vagas Elas são do sistema público de emprego Trabalho e renda Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco Número 155 Telefone para contato Papel e caneta na mão Anote o número É o 3355-2900 3355-2900 Muito boa sorte para você que está em casa Em busca de uma recolocação No mercado de trabalho Agora a gente vai seguir com o programa Respondendo mais perguntas Que estão chegando Através da nossa fanpage Também do nosso whatsapp 994181206 Você pode acessar e mandar sua dúvida Através do nosso whatsapp Vou botar aqui o número 94181206 Participe com a gente Temos aqui mais uma participação É o Ricardo Ele quer saber se os pombos Que ficam ali geralmente no telhado dos prédios Eles podem ser considerados também como pragas urbanas? Sim, o pombo é uma praga urbana Nem é venenoso, nem é personheto Mas é uma praga urbana Através de suas excretas, fezes Pode estar transmitindo doenças São várias doenças, né? Que ele transmite Por isso tem que ter a atenção Normalmente fungos e ecto e endoparasita Quando se tem a grande concentração Em um prédio, por exemplo Ou em uma casa, no telhado A vigilância pode ser acionada E pode trazer uma solução para aquela situação toda? O mesmo agente Pode fazer a visitação E está dando orientação Para corrigir esses problemas Ok, temos aqui outra dúvida A pessoa não se identificou Mas quer saber em relação Se foi picada por um escorpião Ou por um inseto, por exemplo Qualquer outro inseto Coçar a região Pode fazer o veneno espalhar ali E aumentar a coceira ainda mais Naquela região onde aconteceu a picada É aconselhável não coçar? É, não coçar Pode sim Porque está em uma área Onde foi injetada um veneno Uma substância tóxica E você escarifica Então você pode até Ter uma contaminação bacteriana Um processo inflamatório maior Então é lavar o local Com água e sabão Certo? Sabão neutro E se for importante Procurar o serviço de saúde As pessoas alérgicas A picadas de inseto Por exemplo Elas precisam também Ter uma atenção maior Pode agravar a situação No caso de picada de abelha A pessoa pode chegar a óbito Se for picada por um enxame Por exemplo? Pode Você pode chegar a óbito Se for picada por uma abelha Dependendo da sua O veneno da abelha Ele tanto Ele tem uma parte Que pode causar Um quadro alérgico Como um quadro tóxico Um envenenamento tóxico Ou então reação alérgica Então para as pessoas alérgicas É muito importante Esse atendimento rápido Poucas picadas Podem causar um edema E óbito Temos aqui outra participação Interessante Da Marta Ela quer saber Se a água quente Ao invés de inseticida Acaba ali com as baratas Funciona? Não é usual Acredito que a água quente Vai estar queimando a barata também Mas não é usual Temos aqui Não são peçonhentos Mas que dão muito trabalho Em relação ali As traças E os cupins também Como é que funciona? Tem alguma dica De combater Essas fracas Aqui tem a participação Que a pessoa não se identificou Mas tem essa preocupação Cupim E as traças também Existem modelos De intervenção Efetivos Empresas privadas Normalmente O serviço público Não é um problema De saúde pública Praga Dessa ordem Mas as empresas Especializadas Tem condições De ter Temos aqui Temos aqui Outra participação A gente falou Agora dos pombos E a pessoa não se identificou Mas diz Por que que na Europa Esses pombos Eles não transmitem doenças? Não Transmitem sim As fezes Dos pombos Elas são ácidas Elas destroem Aqueles monumentos É porque a gente Tem toda uma construção Da cultura De o pombo Símbolo da paz O som O pombo Nas praças Europeias Em revoadas Então a gente tem Essa pressão Mas ele se reproduziu De forma tal Que hoje Ele é considerado Uma praga urbana Inclusive na Europa Temos aqui Outra participação Maria dos Prazeres Ela diz que mora Na linha do tiro Gostaria de saber Os escorpiões Eles gostam de viver Nos lixos Em lugares úmidos Ela quer saber Se é isso mesmo E como prevenir Para que eles Não entrem Na casa dela Maria dos Prazeres Normalmente Ambientes que tem lixo Tem uma ação dupla Tanto serve de abrigo Como serve De fonte de alimento Que ali Provavelmente deve ter Barata E outros insetos Não deve existir Esse ambiente Deve ser retirado E é Sanando Em portas Aquele sistema Que tem aquela borrachinha Que coloca Que impede a entrada Os ralos São esses os sistemas Para que não Não se permita a entrada Na zona rural Quais outros problemas De acidentes Com animais Pessoentes A gente poderia Exemplificar Para quem está em casa Entender Que a gente falou Muito das serpentes Mas outros animais Também podem representar Risco Na zona rural Elas têm um acesso Muito fácil Esse acesso fácil A medicamentos A também produtos De higiene Vamos reforçá-los Nesse último bloco Do programa Os pais que estão em casa Nos acompanhando Prestem atenção Acabou as férias As crianças Ficavam mais em casa Acho que devido A esse tempo Mais em casa Aumenta também O número de acidentes Mas agora Voltando às aulas Não deve Meio que negligenciar Nem passar Ali vista grossa É preciso também Redobrar a atenção E manter esse cuidado É bem importante Principalmente as crianças De 1 a 4 anos Que é onde nós observamos Que ocorre o maior número De intoxicações Então essas crianças Elas têm que ser vigiada Você tem que ter cuidado Com medicamentos Produtos de limpeza Os produtos que podem ser Tóxicos em sua casa Então eles devem ser guardados Em ambientes altos Como eu já falei Com chave E não deixar que a criança Tenha acesso Outra coisa importante Só tem medicamentos em casa Que você esteja usando Então se você não está usando Aquele que você já usou Ou ele está vencido Você deve levar para a farmácia Para que ocorra O descarte legal Entendeu? Então assim Cuidado com medicamento Cuidado com produtos de limpeza E vigiar Principalmente de 1 a 4 anos E qualquer suspeita De intoxicação Ligar para o centro de toxicologia Temos aqui outra participação Do Williams Ele quer saber Em relação ao piolho de cobra Que é muito comum Na região que ele está Representa risco? É o lacral Sim Ele também é peçonhento E os cuidados São similares Ao do escorpião Ok Vou pedir licença Aqui aos convidados Para a gente conferir agora O resultado da enquete de hoje Fizemos a seguinte pergunta Você sabe como proceder Em caso de acidentes Com animais peçonhentos? Olha só 35% De quem ligou Participou Respondeu a enquete Disse que sim Que sabe como proceder 65% disseram que não Mas após as orientações Que tivemos hoje Aqui no nosso programa Se a gente fizer novamente Essa enquete Vai mudar Essa realidade Que a gente explicou Explicou direito Passou o telefone Passou todo o serviço aqui E esse foi o intuito Do nosso programa Esclarecer A você que está em casa Queria muito Estamos na reta final Queria muito agradecer aqui A participação dos nossos convidados Jurandir Almeida Ele que é gerente de vigilância Ambiental do Recife Muito obrigado Pela participação O espaço agora está aberto Para o último recado Considerações finais Pode ficar à vontade Eu agradeço o convite Eu acho importante Essa participação nossa Do ponto de vista Está levando a população Essas orientações E dizer que A residência É onde as coisas acontecem E as medidas tomadas Para controle de uma praga Elas servem para outras Então quando a gente Torna o ambiente da gente Tranquilo Do ponto de vista ambiental A gente está combatendo O Aedes aegypto Está combatendo roedores Está combatendo escorpião Pombos Então essa preocupação Com o seu ambiente domiciliar Deve existir São medidas efetivas Para um complexo De problemas ambientais Mais uma vez Muito obrigado Obrigado a Jurandir Queria agradecer A doutora Lucineide Porto Ela que é coordenadora Do CEATOX Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco É também pediatra É toxicologista Também Doutora Lucineide Obrigado pela participação O espaço agora está aberto Para o último recado Considerações finais Pode ficar à vontade Bom O estado de Pernambuco A Secretaria de Saúde Agradece a oportunidade De dizer que o CEATOX Está à disposição 24 horas É um centro de referência estadual Qualquer caso Tanto de animais pressionhentos Como caso de intoxicações Você deve procurar O centro de toxicologia Ligar É 24 horas Através do número 0800 722 6001 Tanto em casa Como os postos de saúde Que atenderam esses pacientes Ok Mais uma vez Muito obrigado aos convidados Queria agradecer a você Que ligou Participou aqui do nosso programa Obrigado pelo carinho E audiência de sempre Não se esqueça Que teremos um novo encontro Amanhã Ao vivo A partir das 9h30 da manhã Aqui na tela da Rede Brasil De comunicação Um forte abraço E até lá E até lá Tchau 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 E aí Tchau Tchau